Música Poderosa águia que é no alto do totem Dá-me tuas asas, me ensina a voar Cruzar os horizontes, vencer montes e mares Com a luz do saber, pela virtude de amar Quanto a força da manha, o urso, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha a encontrar E eu venho pedir a tiota, barulha, que o totem estás a sustentar Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar Averte nas asas da águia, na força do urso Em todas as coisas criadas por ti Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos nós Contra a força da manha, o urso, me ajude a derrubar As barreiras da vida que eu venha a encontrar E eu venho pedir a tiota, barulha, que o totem estás a sustentar Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar Averte nas asas da águia, na força do urso Em todas as coisas criadas por ti Eleva minha alma, me faz tão perfeito Me leva a saber que estás dentro de mim Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos Ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Em favor de todos Vem por amor de todos nós Vem por amor de todos nós